Olá, eu sou a Júlia e começa agora mais um Show Total, Souza Lima na TV. Aqui do meu lado, o Zuzu Monsauer. Tudo bem, Zuzu? Tudo bem, Júlia. Que acabou de chegar de Los Angeles, também passou pela Berkeley. Então eu queria que você contasse pra gente como que foi essa trajetória. Depois de trabalhar em Los Angeles, como é que foi? Foram cinco anos. Então eu fiz os dois anos aqui iniciais, aqui no Souza. Foi o preparatório, foram os dois primeiros anos, que você transfere pra lá. O convênio que tem do Souza com a Berkeley. Depois fui pra lá, fiz dois anos e meio. A especialização que eu acabei fazendo foi de trilha sonora. Depois fiquei mais um ano, que você pode ficar um ano trabalhando lá, legalmente, em Boston. E depois fui pra Los Angeles, fiquei seis meses e tô de volta aí. O curso foi isso, né? O curso foi até 2009, até maio de 2009. Muito bacana, muito legal. E assim, o preparatório que o Souza dá também foi muito bacana. Muito legal mesmo. E esses seis meses lá que eu procurei em Los Angeles me dedicar mais pra essa questão de trilhas. Tocar também, claro. Tocar mais trilhas. Então, foi isso, né? E a gente percebeu, conversando contigo, que vários gêneros musicais te acompanham aí nessa vida de músico, de artista, de composições. Aí o que você pode dizer, assim, do que mais influenciou, o que mais você gosta? Como é que é isso? Então, depende da época, né? Eu toco desde... Eu toco desde 84, 85, mais ou menos. Então, eu comecei tocando heavy metal. Tocava som pesado. Toquei durante muito tempo, mais ou menos, talvez, uns 10 anos. Rock pesado. Tive várias bandas de heavy metal, de rock pesado. Algumas, talvez, duas ou três bandas importantes foram Druidas, o Mr. Green e o Santa Claus. O Druidas acabou virando uma banda de blues depois, mas era de rock pesado na época. O Mr. Green era de rock instrumental. E o Santa Claus era heavy metal. Depois, eu fiz alguns trabalhos solos. E aí, nessa área de trabalho solo, eu já comecei a desenvolver outros estilos também, né? Então, tudo, né? Blues, música brasileira, tudo. Funk. Eu gravei aí o primeiro CD em... Foi em 96, né? O Express, o primeiro CD solo. Com o Mr. Green, eu cheguei a gravar um LP em 89. E com... De solo foi o primeiro CD em 96. Foi o Express, o Raiz Influências em 2000, que já foi bastante influência de música brasileira. E funk. Foi bastante... Bem misturado, né? Gravei em 2005 o Prato da Casa. Ou seja, só de baixa bateria. Eu cantei metade das músicas. E a outra metade era de standard. Só com baixa bateria. E gravei o último, que foi lançado lá fora, que é o Organic Urban World. Que é baixo bateria e voz. Que já tinha bastante música brasileira também. E aí Tchau, tchau. A respeito do trio que vai tocar aqui hoje é o Fernando Baggio e o Eder Lira. Como que é a formação desse trio? Qual que é a proposta de vocês? Então, eu já vim tocando com o Baggio há um bom tempo, né? A gente gravou um DVD junto, que a gente gravou em 2006, que foi lançado pelo Celo Aprenda Música. Depois, ele fez parte das gravações desse último disco, que eu acabei finalizando lá nos Estados Unidos. Então, a gente já vem tocando há um tempinho, né? E aí, eu cheguei a fazer um workshop aqui no Souza no ano passado, ele participou também. E aí, foi meio que natural. Eu falei, vamos fazer aí um lance e tal. E topou. E estamos fazendo um trio, uma reunião, assim, para tocar standards, para tocar algumas moças que a gente gosta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, agora para 2012, quais são os seus planos, assim, como pessoais, como músico? E também, quais são os planos do trio? Então, o trio, a gente fez o ensaio ontem, foi muito bacana. Espero que o show seja bem legal também, uma vibe legal. Foi bem legal mesmo, né? A vontade é tocar, 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 tocar. Claro, trabalhar também com composição, que é uma coisa que eu sempre gostei e adoro. Eu cheguei, na verdade, quase em fevereiro. Então, é muito pouco tempo até estabilizar. Eu estou morando em Santos. Dar aula aqui no Sousa Lima também, né? Aqui em Jardins e em Moema. Então, aberto. Aberto para tocar, tocar bastante. O máximo que der, assim, coisas legais, coisas que sejam bacanas. E compor, né? Uma coisa que eu adoro. E dar aula. Outra coisa que eu também gosto bastante, né? Outra coisa que eu também gosto muito. E o que você poderia dizer para os alunos do Sousa Lima? Como que é a realidade do músico que sai do país para trabalhar lá fora? Como que é que funciona isso? Então, depende da área que você vai trabalhar, né? Então, assim, trabalhar na área, por exemplo, com músico, tocando em gigs, é legal, é bacana. Assim, dar aula também é bacana. A parte de audiovisual, eu fiz alguns trabalhos, né? Mas é um trabalho um pouco mais demorado, né? Então, eu fiz menos trabalhos, assim, de trilhas na área de audiovisual do que tocando. Tocando foi mais. Então, é... Tem campo, né? Claro. Mas o Brasil é o Brasa, né? Então... Então o Brasil é o Brasa, então... Estamos aqui de volta. E aí E aí Tem o meu site, né? Que é zuzo.com.br E é o ZO Você pode participar conosco Com dicas, sugestões Através do showtotal ArrobaSousaLima.com.br Obrigada, zuzo Obrigado, Júlia Obrigado, Júlia Obrigado, Júlia Obrigado, Júlia